Rodando pelas avenidas, o coração bate forte Bus Brasil, festa onde a paixão nos transporta Busólogos entusiastas, unidos em sintonia Celebrando histórias, a cultura ganha vida Tradição e modernidade juntas a desfilar Únicos de todas as eras, histórias pra contar Um compromisso com a segurança, sempre a magia A conexão dos destinos nesse evento exemplar Bus Brasil, festa onde os sonhos se encontram Rodas girando o futuro, desenhando De morte a sul, visitantes vão chegar Celebrando o legado que só tem de abrir Peças de um quebra-cabeça, montadas com cuidado Exposição que encanta o passado, é celebrado Lágrimas de nostalgia, sorrisos de alegria Na estrada compartilhada, somos todos família Atrás dessas janelas, histórias a contar Tempo que parece parar ao olhar no retrovisor Valorizando cada curva dessa estrada A bus das uvéssimos leva a nossa jornada traçada Bus Brasil, festa onde os sonhos se encontram Rodas girando o futuro, desenhando De norte a sul, visitantes vão chegar Celebrando o legado que só tem de abrir Bus Brasil, festa na memória vai ficar Uma festa dos transportes pra sempre recordar Bus Brasil, festa onde os sonhos se encontram Rodas girando o futuro, desenhando De norte a sul, visitantes vão chegar Celebrando o legado que só tem de abrir Bus Brasil, festa na memória vai ficar Uma festa dos transportes pra sempre recordar Bus Brasil, festa na memória vai ficar Bus Brasil, festa na memória vai ficar Bus Brasil, festa na memória vai ficar